Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, é um vídeo rápido e curto. Olhe bem, informação torcedor palmeirense. Gustavo Scarpa ficou muito insatisfeito com a não ida para o Almeria da Espanha. Toda essa insatisfação é demonstrada no estrenho e também no jogo. Por isso, o não aproveitamento dele pelo Vanderlei Luxemburgo. Gustavo Scarpa se reuniu com seus representantes para resolver essa situação. Vale a lembrança, torcedor palmeirense, que a venda para o Almeria da Espanha girava em torno de 7 milhões de euros. Uma quantia muito boa para o nosso Palmeiras. Olhe bem, torcedor palmeirense. O Gustavo Scarpa, no seu Instagram oficial, apagou quase todas as fotos que tem com a camisa do Palmeiras. Parece que o jogador realmente está insatisfeito de estar no nosso Palmeiras. Se o jogador quer ir embora, se não quer ficar no maior campeão do Brasil, Se não tem motivação para ficar no nosso Palmeiras, que pode sair do nosso Palmeiras. O jogador veio do Fluminense. A torcida palmeirense criou bastante expectativa nesse jogador. E o jogador não rendeu o esperado. Então, olhe bem. Outra informação, torcedor palmeirense. O novo técnico do Atlético Mineiro, Sampaoli, demonstrou interesse no Gustavo Scarpa. Então, eu quero fazer uma pergunta para a torcida palmeirense. Se o Jorge Sampaoli está interessado no Gustavo Scarpa e o Scarpa não está satisfeito de estar no nosso Palmeiras, a torcida palmeirense aceitaria uma troca entre Gustavo Scarpa e o Casares do Atlético Mineiro. E aí, torcedor palmeirense, seria uma boa para o nosso Palmeiras? O Palmeiras sairia ganhando nessa troca com o Casares, que é um grande meia. Só que temos probleminha lá de balada, né? Mas, eu acho que o Casares tem mais qualidade do que o Gustavo Scarpa. Mas, eu deixo essa pergunta para vocês. Gustavo Scarpa e Casares, aceitariam essa troca, torcedor palmeirense? Coloca aí a opinião de vocês nos comentários. Amanhã tem Palmeiras na Libertadores da América, Palmeiras e Guarani do Paraguai. Vamos torcer para que o nosso Palmeiras possa fazer uma grande partida e conquistar aí mais três pontinhos. Tamo junto, torcida! É nóis e avante palestra!